Oh, minha querida mãe, é assim que eu, uma velha senhora de quase 91 anos, me orgulho em te chamar. Quando nasci, no ventre da tua baía, não poderia imaginar que teu coração fosse assim, tão grande, tão generoso, só uma mãe com a magia de uma ilha consegue deixar tanta gente sem fôlego, suspirando ao te descrever. Florianópolis, além de ser uma cidade bonita por natureza, é uma cidade que hoje apresenta um crescimento, uma vinda de bastante pessoas de fora para cá, é linda. Eu sou minha mãe, a testemunha de tuas belezas, do teu verde vivo e intenso, do azul do mar que te contorna, do vento que vem do sul e que te deixa ainda mais charmosa. Você, minha mãe, nos dá 42 motivos para jamais querer ficar longe de ti. E se não bastasse, o teu calor faz renascer a cada dia o desejo de poder te tocar mais e mais, andar em volta dessa figueira centenária, passear no teu mercado público. Eu senti, minha mãe, teu coração apertado, chorar ao ver o teu filho pródigo, arder em chamas. Ah, e do alto do morro, mais um susto em tua vida. É, minha mãe, você, como ninguém, conseguiu cicatrizar as feridas mais profundas, superar as tragédias mais doloridas que machucaram o teu corpo e os teus filhos. Quem poderia imaginar que depois de 344 anos, o teu coração ainda pudesse pulsar assim, tão forte, e deixar mais e mais apaixonados por você, mundo afora. No teu aniversário, minha mãe, Florianópolis, Floripa, para os íntimos, é verdade. A minha voz se une a outras 420 mil que moram aqui contigo e não se cansam de gritar, aos quatro cantos, o amor que sentem por ti. Eu acho que é inspirador, assim, é maravilhoso morar aqui. E como diz a tua canção, jamais a natureza reuniu tanta beleza. Jamais algum poeta teve tanto pra cantar Num pedacinho de terra, beleza sem par Ilha da moça faceira, da velha rendeira, tradicional Ilha da velha figueira, onde em tarde fagueira, vou ler meu jornal